Música Bom dia, bom dia a todos Está vendo o número legal, declaro aberto os trabalhos Bom dia deputada Elica Takimoto, deputada Célia Jordão, deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink e todas as assessorias Peço desculpas aí por esse pequeno atraso em razão da mudança de sala Mas como conservador que sou, se a gente abrir mão das tradições a gente acaba não regressando ao status quo futuramente e vai acabar em breve fazendo reunião da CCJ no banheiro Sei bem como é que funciona Afinal de contas aqui é a casa original da CCJ Bem, há sobre a mesa dois editais de convocação para reuniões extraordinárias Uma delas é extraordinária realmente e a outra é um edital ordinário Ele só leva o nome de extraordinário porque fugiu do regramento de ser a sessão às quartas-feiras Haja vista que igual foi deliberado em relação ao plenário no palestre de líderes A gente também deliberou pela antecipação da data da reunião da CCJ dessa semana para que não ficássemos sem reunião essa semana Então vou começar pela extraordinária que é a maior consequentemente equivale à ordinária É a sétima extraordinária que equivale à ordinária No bloco das questões de ordem O item A é justamente algo que a gente vem discutindo há algum tempo, deputado Mink Desde o ano passado Eu creio de respeito aos projetos autorizativos E a confusão desses projetos, deputada Érica, deputada Séria Com as indicações legislativas Foi moda num determinado momento em legislaturas anteriores E isso veio se agravando, de que projetos nitidamente inconstitucionais Eles ganhavam aqui na CCJ uma roupagem de constitucionalidade Sendo transformados em autorizativos Na verdade são projetos que revelam uma mera redundância Porque muitas vezes a gente autoriza o governo a fazer algo que já é de sua competência Que ele já está autorizado a fazê-lo É importante que a gente não confunda os projetos autorizativos Na verdadeira excepção da palavra Que são projetos necessários A Constituição do Estado Algumas legislações federais Elas impõem que determinadas medidas por parte do Poder Executivo Só sejam realizadas mediante autorização do Parlamento Exemplo Contração de dívida O Estado contrair empréstimos Ele só pode fazer com o Parlamento autorizando O Estado alienar, vender, desfazer de bens Só pode fazer com o Parlamento autorizando Um exemplo mais recente é a nova modelagem da CEDAI Foi necessária a aprovação de um projeto aqui na Casa Autorizando o governo a fazê-lo Portanto não se trata de extirpar do ordenamento nosso O caráter dos projetos autorizativos Na verdadeira essência deles Mas adotar algumas medidas aqui E aí que entra a discussão Se a gente faz isso de forma Agora pontual E já cria uma nova regra Se a gente faz algum regramento de transição Se a gente diminui a flexibilização Para esses projetos autorizativos Se a gente já transforma projetos Dessa natureza diretamente Em projetos Em indicações legislativas Essa é a grande discussão Eu trouxe aqui na semana passada Uma tendência nacional Em todas as CCJs do Brasil Que já vem colocando em prática Ou seja, nós não sairemos na vanguarda Nessa discussão Porque estados do sul, por exemplo Distrito Federal E até Sergipe já vem fazendo isso Minas Gerais Que é o seguinte Eles não Alguns estados já não faziam E os que faziam Estão eliminando do ordenamento Esse tipo de projeto Transformando-os em meras indicações legislativas Claro que tem um condão Em todo projeto autorizativo De dar a paternidade ideológica De alguma ação para um deputado É legítimo aos mandatos Exemplo Meu mandato é afeto A segurança pública E aí Eu apresentar projetos autorizativos Para que o governo Possa expandir o programa Segurança presente Para determinada localidade Município ou bairro Isso em tese Garante a paternidade Daquela ação do governo Para um protagonismo Para o meu mandato Deputada Célia Tem uma atuação Para a indústria naval Para a região da Costa Verde Apresentar projetos autorizativos Autorizando o governo A tomar determinada medida Na Costa Verde Para a indústria naval Também é legítimo Porque credencia o mandato dela Como autor intelectual Daquela medida Mas isso pode ser realizado Por meio das indicações É só uma questão de mudança de cultura O que eu quero deixar claro aqui Aos deputados que chegaram agora Deputado Cosolino Deputado Serafine Eu estava fazendo um preâmbulo Aqui daquela discussão nossa Sobre os autorizativos Dizendo que se tornou Uma cultura Não só do Parlamento Fluminense Mas de algumas assembleias Legislativas pelo Brasil De transformar projetos Meramente Notadamente inconstitucionais Inconstitucionais Transformando-os Em autorizativos E também os projetos Autorizativos Se confundem Com as meras indicações Legislativas Lembrando que as indicações Legislativas São de duas naturezas São as indicações Legislativas Que elas Têm um trâmite próprio Elas são Quase que Apenas publicadas No diário oficial E não precisam De aprovação Do plenário E tem as indicações Legislativas Essas são as indicações Simples As indicações Legislativas São aquelas Que são acompanhadas De uma minuta De projeto Que é o que se deseja Através do mandato Que o governo Envie a mensagem Uma vez atendida Aquela indicação As indicações Simples Que são aquelas Que poderiam Ter esse condão De dar paternidade Dar O mandato De algum Conferir Algum mandato De algum deputado A ideia Daquela ação Que o governo Vai adotar Elas são indicações Simples As indicações Legislativas São aquelas Que nós não temos Competência De fazê-lo Originariamente E aí a gente Sugere ao Poder Executivo Ou ao Tribunal de Justiça Para que nos envie A mensagem Essas são as indicações Legislativas O fato É que No colégio De presidentes Das CCJ Ficou exposto Lá de maneira Objetiva Aqueles colegas Aqui que forem A Sergipe No próximo encontro Que vai definir A data agora No mês de junho Vão perceber Isso claramente Que é um pedido Um apelo Para que as CCJ As Assembleias Do Brasil inteiro Uniformizem Esse entendimento De delimitar Cada vez mais As projetos Autorizativos E para nós Aqui Diminui o volume De projetos Na pauta Dando ênfase E atenção Devida Aos projetos De lei De verdade Isso otimiza O trabalho De todas as comissões Então eu já estou Antecipando aqui A minha leitura De que sou favorável A que a gente possa Cortar as asinhas Dos projetos Autorizativos Falando português Claro O que vai depender Da nossa discussão Aqui é como fazê-lo Se a gente faz isso Numa Numa medida única Estabelecendo Um novo marco Um novo paradigma Para os projetos Autorizativos Na casa Ou se aperta Mais um pouco Essa Tramitação De projetos Autorizativos Aqui na CCJ Transformando um volume Maior em indicações Mas ainda Preservando Algumas autorizativas Então é isso Que eu queria Colocar em discussão Está aqui No item A Das questões De ordem Então é Tramitação e entendimento De proposições Autorizativas No âmbito Da Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio de Janeiro Projetos de lei Meralmente autorizativos Constituem Sugestão Ao poder executivo Por isso São inconstitucionais E injurídicos Porque Ainda que se sugira Algo que seja Inconstitucional Salvo melhor juízo Você não está salvando Da constitucionalidade Esse é um outro adendo Que a gente precisa discutir Por se tratarem De matérias Que a iniciativa É privativa De outra esfera E não tem um comando Obrigatório Nada acrescentando Ao ordenamento Não são coercitivos É É importante Que Trazer aqui a discussão Tenho certeza Que o deputado Luiz Paulo Vai trazer Aquela narrativa Do deputado Paulo Ramos De que a sanção Do projeto Supre A falta De Iniciativa Originária Do poder executivo É outra discussão Importante Nesse processo A gente não pode Avançar nisso Sem falar Da reserva De separação Dos poderes Que é Fundamental Nesse processo De discussão E Os julgados Do STF Que eu trouxe Também Acho importante A gente falar Só para Ilustrar aqui O debate O STF Já se manifestou Que leis Autorizativas São inconstitucionais Um Por vício Formal De iniciativa Mesmo sendo Autorizativo Quando é algo Que é competência Exclusiva Do poder executivo O simples fato De ser autorizativo Não supri Um vício De constitucionalidade Essa não é a visão Que a gente está tendo Na CCJ Hoje Hoje a gente está Suprindo o vício De inconstitucionalidade Transformando os projetos Em autorizativos Talvez aqui fosse O primeiro ponto De revisão Segundo Por usurparem A competência material Do poder executivo Disposta na constituição Nada importa Se a finalidade É apenas autorizar É outro argumento Que o STF Tem usado E eu vou ler aqui Quais são as ADIs E o terceiro É o argumento Que o STF Traz a baila também Que é ferir O princípio constitucional Da separação dos poderes Então As decisões Do Supremo A jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal Além Do que as CCJs E as Assembleias do Brasil Estão caminhando Para fazer Estão todas Na direção De tornarem Inconstitucionais Os projetos autorizativos É assim A ADI 1136 De 2007 Do relator Ministro Eros Grau A ADI 6337 Da relatora Ministra Rosa Weber A ADI 4724 Relatoria do ministro Celso Mello A 2393 Sidney Sanches 2577 Relator Sidney Sanches A 1955 De relatoria Do ministro Gilmar Mendes A ADI 2367 E a 2721 Do ministro Maurício Correia A 2800 Da relatora Ministra Carmel Lúcia E por fim A ADI 179 De relatoria Do ministro Dias Toffoli Ou seja São vários Ministros De leituras Diferentes Mas que caminham Na mesma direção Deixando claro Também Que a gente Já Positivou Aqui na CCJ Que o fato De ter ADIs Decisões E ADIs Contrárias Aquilo Que a gente Está decidindo Não é Vinculante As nossas Decisões Até porque Se a gente Se submete Simplesmente Com todo respeito As Cortes Superiores A gente Nunca vai mudar O entendimento Futuramente Do STF Porque a partir Do momento Que eles decidiram Numa direção E a gente Passa A definir Pautar O nosso Entendimento Na CCJ Exclusivamente Em conformidade Com o que O STF Precolizou A gente Não vai Demandar Ofertar O STF De novas Discussões Sobre aquele tema Ou seja Não vai poder Revisitar aquele tema Mudando eventualmente De entendimento Então Desculpa Me alongar Mas esses eram As considerações Iniciais E abrir aqui a discussão Para que a gente possa Definir de uma vez Por todas Que conduta Adotar A partir de agora Em relação Aos autorizativos Deputado Luiz Paulo Senhor presidente Eu li com Bastante atenção Não agora Mas Quando o senhor Nos encaminhou A semana passada O parecer Da Procuradoria Geral do Estado Que Na verdade Ele Ele tenta Dar interpretação E normatizar A decisão Do Supremo Tribunal Federal Em repercussão Geral O tema 917 Bom E De pronto Antes de adembrar Na questão Específica Das proposições Nas proposições Autorizativas Ele A procuradoria Deixa claro Interpretando A decisão Do Supremo No item 5 Quando o projeto De lei Pretender A criação De política Pública Ou de programas Por lei Será constitucional Então Então Programas E Políticas Públicas Serão Constitucionais Quando Não exigidas Ações E medidas Concretas A serem Implementadas Pelo Poder Executivo Então Ele está Dizendo Que são Constitucionais Consoante A decisão Do Supremo As proposições Legislativas Meramente Programáticas E com Diretrizes Gerais De políticas Públicas Então Eu entendo Que Essa decisão Do Supremo Sobre o tema 917 E a interpretação Da Procuradoria Geral Do Estado Que tem o aval Do Procurador Geral No item 5 Pacifica Decisivamente A questão Das políticas Públicas E programas Sendo Ambos Constitucionais Desde que Não proponha Nenhuma Medida Concreta Desde que Sejam Programáticas Isto é Indique Diretrizes Então Este é O Primeiro Ponto Aí vem O segundo Embate Que é Atil Transformação Indicação Legislativa E o Projeto Autorizativo Que é Uma grande Salada De frutas Então O que Que tem Acontecido Quando O deputado Tem Certeza Que ele Invade A competência Do poder Executivo Tem Certeza Por Exemplo Legislando Sobre Pessoal É Insuperável A decisão Do Supremo É Clara Claro Que a Interpretação Da Procuradoria Também O É Aí o Deputado Propõe Uma Uma Tio Uma Indicação Legislativa Eu digo Tio Porque quando Vem aqui Em geral É Transformação De Casa Em geral Ele Propõe Uma Tio Bom E propõe Uma Tio Vai ao plenário Recebe Emenda Agita Os beneficiados Muitos Até Incautamente Acham Que quando Aprovado Aqui Tudo Vai Acontecer E Não Acontece Nada Porque É uma Mera Indicação Legislativa Se o Outro Lado Não Mandar Um Projeto De Lei A indicação Legislativa Vale Tanto Quanto Um Tiro Na Água Outros Parlamentares Sob Outros Temas Que não Seja Pessoal Em geral Propõem O Projeto Autorizativo O Projeto Autorizativo Meu Entendimento Ele Não Corta O Vício De Iniciativa O Projeto Autorizativo Pode Ser Inconstitucional Desde Que Esteja Invadindo A Competência Do Poder Executivo Imagina Que Eu Faço Um Projeto Autorizativo E Digo Assim Autorizo O Governo Do Estado A Conceder Um Plano De Cargos E Salários Ou Rever O Plano De Cargos De Salários Dos Funcionários Fazendários Eu Vou Para Galera Isso É um Desejo Um Anseio Justíssimo Mas Ele É Inconstitucional Evidentemente Que É Inconstitucional Estou Querendo Autorizando O Governador A Legislar Então Então Esse É Um Aspecto Agora Com Outro Aspecto Se O Projeto É Autorizativo E Diz Assim Autorizo Vou Fazer Os Três Aspectos Autorizo O Governo Do Estado A Construir Um Hospital Em Magé Isto Não É Isto É Inconstitucional Pelo Óbvio Pelo Óbvio Inconstitucional Não Isto É Ilegal Pelo Óbvio Porque O Governo Do Estado Desde Que Esteja No Orçamento Ele Pode Construir Um Hospital Em Magé Isso Seria Uma Indicação Simples E Não Uma Indicação Legislativa E Mesmo Que Não Tenha No Orçamento Aí Evidentemente Está Afrontando A Lei Orçamentária Não Pode Construir Porque Não Está No Orçamento Então Não Pode Ser Objeto De Projeto Autorizativo Definir Para o Governador Fazer Coisas Que Ele Já Pode Fazer Ou Fazer Coisas Que Ele Não Está No Orçamento A Não Ser Que O Deputado Dizesse Governador Indico Fazer Tal Coisa Para Ser Incluído No Orçamento Do Ano Seguinte E Disset Essa Segunda Hipótese E a Mais Comum E Essa Segunda Hipótese Na Comissão Indicação Legislativa O Presidente Em Geral Propõe A Transformação Indicação Simples E A Terceira Hipótese É Você Autorizar O Governador A Tomar Determinadas Atitudes Que Não Tem Não Está Claro Que Tem Uma Inconstitucionalidade E Que Não É Não É Programa Nem Tampouco Política Pública Nesse Caso O Que Diz Aqui O Parecer Da Procuradoria É Que Na Hora Que O Governador For Implementar É Necessário Ele Cumprir O Artigo 113 Da DCT Fazer O Impacto Disso Nas Receitas Não Haveria Necessidade Do Parlamento Fazê-lo Mas Só Na Hora De Executar É Obrigado A Seguir Não Só A DCT Como A LRF Então Mas ao Mesmo Tempo Tanto Supremo Quanto A Própria Procuradoria Lá no Último Parágrafo Do Item 4 Diz O Seguinte O Fato De A Lei Ser Autorizativa Não Afasta O Necessário Exame De Eventuais Inconstitucionalidades Materiais Que O Projeto Porventura Venha Apresentar Então Ele Diz Que Pode Desde Que Não Teja Com Inconstitucionalidade Material O Que É Uma Grande Dificuldade Você Ter Um Projeto Autorizativo Que Não Tenha Nenhuma Incursão Sob Ponto De Vista Material Até Porque Se Não Tiver É Mais Um Programa Ou Uma Política Então Eu Quis Abrangente Para Você Vê Todos Os Aspectos De Outro Lado Nem Vou Citar A Emenda Do Deputado Paulo Ramos Na Constituição Até Porque Cara Entre Nós Se O Governador Sanciona Uma Lei Mesmo Que Ela Seja Inconstitucional Ela Só O Será Quando For Declarada Não Existe Lei Inconstitucional Porque Eu Acho Isso Ou Min Que Acha Aquilo Quem Tem Condição De Declarar Inconstitucional É O Tribunal De Justiça Aqui Uma Lei Estadual Então Quanto Isso Não Acontecer A Lei É Regular E Tem Que Ser Cumprida E Estou Dizendo Isso Exatamente Porque O Parlamentar Passou A Usar Aqui Na Assembleia Com Muita Intensidade O Projeto Autorizativo Porque É Uma Forma De Fazer Política E Que Horas Tem Bom Resultado E A Maioria Das Vezes É Inócuo Mas Em Determinado Momento Histórico Pode Ter Resultado Porque Determinados Momentos A gente Quer Muito Discutir Um Tema E O Fato Do Tema Poder Ser Discutido No Plenário É Essa Então Eu Estou Citando Essas Questões Para Que A gente Tome Uma Decisão Com Bastante Clareza Porque Associado A Isso A gente Também Tem Que Se Decidir E Ser Muito Mais Rígido Em Relação Também A Transformação Indicação Legislativa Porque Veja Só Se Eu Não Posso Se Eu Não Posso Viu Deputado Amorinha Que Eu X Da Questão Se Eu Não Posso Fazer Mais Lei Autorizativa Como É Que Eu Posso Fazer Indicação Legislativa Tramitando Em Plenário Então Se É Para Aumentar Pessoal Fazer Plano De Cargo Salários Etc Etc Devia Estar Dentro Da Regra Da Indicação Simples Olha Se Ele Não Precisa Que Você Tenha Lei Você Pode Como Parlamentar Demandar E Você Quer Um Documento Que Demandou É Indicação Simples Você Quer Fazer Um Plan De Cargos Salários De Uma Determinada Categoria Qual Documento Que Regista Que Você Quer Como Parlamentar É Indicação Simples Mas Nesse Caso A Mudança Se Permite Uma Parte A Mudança Dessa Categoria Ela Teria Que Vir Então Na verdade Indicação Legislativa É uma Sugestão Ela Acompanha Uma Minuta De Mensagem Sim Querido Mas Você Pode Fazer A Minuta Da Mensagem Na Indicação Simples Encaminha Indicação Simples Número Tal E Anexo A Sugestão Da Mensagem Porque No Fundo A gente Trava Uma Discussão Imensa E Olha só Muitas Vezes Até Quando O Negócio Está Muito Fora De Propósito Eu Até Emendo Você Emendar A Proposição Da Indicação Simples Por Exemplo Deputado X Bota Assim Solicito Ao senhor Governador O envio De Indicação Legislativa Não Solicito Ao senhor Diretor Do DR Que Solicite Ao senhor Secretário De Infraestrutura E vai Nominando Para que o senhor Governador Indique Indicação Legislativa A Emenda Tem Que Ler Isso Em Plenário O Chefe Do Poder Não É O Diretor Do DR Nem O Secretário É O Governador Então Podia Também Isso Se é Para Simplicar Qualquer Indicação Dessa Indicação Simples Porque aí você não fica com esses dois temas correndo paralelamente Eu sei que é uma questão difícil Porque vem da prática, e não é do parlamento fluminense não É a cultura de todos os parlamentos, de câmaras de vereadores e etc Um outro caminho era manter a possibilidade da proposta autorizativa E a CCJ ser bastante rígida para ver se tem inconstitucionalidade material E aí não é porque é autorizativo Ele é inconstitucional porque tem inconstitucionalidade material Então era a primeira rodada de observações que eu gostaria de fazer Porque também isto, senhor presidente Superou uma outra questão na gestão aqui da casa do presidente Pisciani Que o deputado Carlos Mink há de lembrar O que fazia a Procuradoria Geral do Estado? Larole, bom dia A casa aprovava uma lei O governador vetava A casa derrubava Aí a Procuradoria encaminhava para o governador No sentido que ele editasse um decreto para não cumprir a lei Aí o presidente Pisciani virou a mesa Era exatamente assim Virou a mesa Diz que não aceitava isso O governador era o pesão Aí o governador revogou o decreto Porque senão ia para um embate atômico Quem decreta, quem define se é algo inconstitucional ou não Não é a Procuradoria nem o governador É o Tribunal de Justiça Quando a gente não aceita a constitucionalidade de uma lei do Executivo A gente tem que ir ao Judiciário A gente só pode caçar decreto do governador Não podemos caçar a lei Quem pode fazê-la é o Judiciário Então, aí o projeto autorizativo também ganhou mais corpo Então, acho que a gente precisa Essa modulação é uma modulação importante Mas não é uma modulação muito fácil de a gente chegar a uma conclusão Por isso que eu quis falar bastante Botar todos esses aspectos na mesa Mas gostei aqui do arrasoado Do arrasoado Está bastante objetivo E ele só se eximiu O dia depois, vossa excelência, conseguir No tocante ao regime de recuperação fiscal Verdade Que seria outra procuradoria lá Que iria opinar Não sei se continuou Que é o tema 917 Sob o ponto de vista do RR Do regime de recuperação fiscal Deputada Célia Depois, deputado Mink São os inscritos Presidente, novamente Agora já é ainda um bom dia Bom dia a todos Eu acho que esse tema Que vossa excelência traz Para a discussão aqui na CCJ Ele é importantíssimo Em função mesmo Do desejo de nós Contribuirmos Para a normatização Da tramitação De projetos de leis Oriundos Dos nossos colegas Esse tema Inclusive Que vossa excelência traz Em função de participar Dos debates Setoriais Da Unale Ele foi levado A discussão No encontro que nós fizemos No estado do Maranhão Ano passado Com todas as assembleias Que fazem parte também Da União Nacional De legislativos E legisladores Estaduais E naquele momento Também foi trazido A decisão que a Câmara De Deputados Federais tomou E isso é a súmula Número 1 Da Câmara De Deputados Federais Em que declara Já inconstitucional Projetos de leis Que sejam de iniciativa Exclusiva Do Executivo E normalmente São temas relacionados A criação de cargos Despesas Dentre outros Que a própria Constituição Federal Enumera Então Eu vejo com bons olhos Esse movimento O deputado Luiz Paulo Pontuou Cada desafio Na análise de projetos Que passam Por essa CCJ É que realmente Vai exigir também De nós Um esforço Para poder Decidir Definir O que que se transforma De fato Em indicação legislativa Ou indicação simples Mas O olhar Mais certeiro Naquilo que diz respeito A própria orientação Que vem da Constituição Federal E a Constituição do Estado Que é um espelho Da nossa Constituição Federal Ela é fundamental Até para a contribuição mesmo Dos trabalhos dos colegas Não é E Algumas vezes Nos debates aqui da CCJ Principalmente no que diz respeito A questão de funcionalismo Eu cheguei mesmo A falar a respeito Porque alguns falam De contratação Daqueles que fizeram Concurso público Em anos De 2014 2012 Concursos que nem mais válidos estão Gerando Até expectativas Nas pessoas E eu vejo isso Com uma certa crueldade Porque legalmente A gente entende Que não é mais possível Essa contratação Essa contratação Algumas vezes São pautas Que são importantes Também Para o funcionalismo Principalmente Os funcionários Que são da Polícia Militar Corpo de Bombeiros Que são também militares Relacionados à GRAM E outras gratificações Que a gente entende Importante Mas que quando se legisla Através de uma iniciativa Desta casa Que não tem a competência Para tal A gente mexe com a vida Das pessoas Então E gerando uma expectativa Negativa para elas Então Eu quero parabenizar Vossa excelência Pela pauta E dizer que Eu sou favorável A acompanhar Aquilo que já é Já é Já é Pacífico Na Câmara Federal Na sua súmula Número um Que diz Ser inconstitucional Aquilo que é De competência Exclusiva Do executivo Para que nós De fato Legilhamos Dentro daquilo Que foi colocado Pelo Deputado Luiz Paulo Em diretrizes gerais Estabelecimento De políticas Como são vários Os projetos Que aqui Tramitam Nessa casa Deixando Para o executivo Realmente Aquilo Que é Da sua competência Então Assim Inicialmente Era essa Colocação Que eu Gostaria De fazer E dizer Que fico feliz Que vossa excelência Abraçou a causa Porque o ano passado Quando eu mencionei A respeito disso Ainda não tinha Havido Um Um Convencimento Total Porque não era Ainda a pauta Das CCJs Nacionais Não por isso Desde o primeiro Momento Das sessões Vossa excelência Não participava Com a Com a Mesma Assiduidade Mas já era Algo que a gente Se deparava Na legislatura Anterior Inclusive A grande Questão É que Foi se Avolumando A quantidade De projetos Autorizativos E aí Teve a discussão De fato Na Unale No final Do ano passado Teve essa Agora E Decisões Mais recentes Do Supremo Esse parecer Mais recente E aí Chegou Um ponto Tal Que a gente Tem que enfrentar De algum jeito Pode ser hoje Mas assim O início Do enfrentamento Tem que ser agora Saber que rumo Tomar em relação A os autorizativos Entende Deputado Mink Olha Eu me sinto Contemplado Presidente Amorim Pela sua fala Pela fala Do Luiz Paulo Pela fala Da deputada Sérvia Não vejo Pode ser que eu tenha Tenha me enganado Mas não vi Deputado Amorim Não vi Grande contradição Entre as vossas Três falas Viu Deputado Amorim Estou dizendo Eu não vi Grande contradição Entre a sua fala A do Luiz Paulo Que deu vários Exemplos concretos Da deputada Sérvia Que também fez um apanhado E eu Me filio A essa questão Aliás Não há como Não ser assim Se há essa compreensão Do Supremo Se há essa compreensão Do plenário Das CCJs A nível nacional Não há por que Nós não seguirmos isso Esse parecer Da Procuradoria Entendo eu Que no essencial Vai também Na mesma linha Ele diz Que são constitucionais Os projetos Autorizativos Aqueles que preenchem O artigo tal Da Constituição Que diz que tem Que ter autorização Vossa Excelência Falou isso no início Ou então Aqueles também Que dizem Qual é a fonte E mencionam O orçamento Então a grande parte Dos projetos Autorizativos Eu acho que são Realmente indicações Indicações Simples Ou indicações Legislativas Dependendo do tema E como mencionou O deputado Luiz Paulo E também a deputada Célia O fato de nós termos Essa visão Ampla De programas Uma parte Desses projetos Podem ser Projetos Criando programas E de alguma maneira Eles contemplam A visão do mandato De querer Reforçar uma política Pública Então ele reforça Com o programa E nós aqui Sempre damos Pela constitucionalidade E pelo que eu sei Até hoje Ninguém Questionou isso Então acaba sendo Essa história do programa Entre aspas Uma certa Válvula de escape Então acho que sim Nós podemos adotar A essa posição Que a vossa excelência Firmou Com base No STF E no pleno Das CCJs Entendi Deputado Luiz Paulo Vossa excelência Me corrija Que a sua fala Problematizou Exemplificou Aqueles três pontos Mas não se afastou No essencial Dessa compreensão Também a deputada Célia Então eu acho Que é um certo consenso Entre nós Falta ouvir Outros deputados Aqui Da CCJ Não me pareceu Que haja E eu estou reforçando Que os projetos Que criam programas Acabam sendo Uma forma Dos mandatos Manifestarem A sua posição Sobre políticas públicas E com isso Me calo Por enquanto É feito Deputado Serafine Vai falar Deputado Rosalino Deputado Serafine Depois Deputado Rosalino Bom dia Todos e todas Presidente Primeiro Esse debate Um debate Pertinente Importante Eu acho Eu acho Que a modulação Estabelecimento De critérios Sempre fortalecem O processo Democrático Então A gente tem Enfrentado Uma enxurrada De projetos Autorizativos Eu mesmo Sou autor De muitos E como autor Vou me sentir Confortável Se a gente Chegar a uma Modulação Que guarde Razoabilidade Com o que a gente Tem de jurisprudência De entendimentos Consolidados E também Com Entendimentos Políticos Sobre A questão Do estado Rio de Janeiro Eu acho Que durante Algum tempo A gente teve Uma interpretação Excessivamente Rigorosa Do que é Invasão De competência No âmbito Do estado Do Rio de Janeiro Acho que O parecer Recentemente Partilhado Conosco Pelo deputado Carlos Mink Mostrou Como a gente Vinha trabalhando Com uma interpretação Que depois O próprio Supremo Entendeu Que não se Não guardava Uma linha Necessária De tanto Rigor Na definição Do que seria O projeto Inconstitucional O conceito De criação De despesas Exatamente O que seria A natureza Inconstitucional Através do conceito De criação De despesas Eu mesmo Já citei Aqui nessa CCJ Exemplo Eu apresentei Uma lei Estabelecendo Um princípio Para a organização Do transporte Aquaviário Que expandia A oferta De linhas De caráter Social Isso porque Na minha cidade Niterói Tem uma linha De caráter Exclusivamente Seletivo Isso Na verdade Abria espaço Até para a interferência De uma perspectiva Que fosse administrativa Porque seria A abertura Ou não De uma nova linha Que é o poder Executivo Regulamento Eu optei Pelo caminho Da compreensão De fazer isso Através da ampliação Do direito O governo Entrou com uma ação De constitucionalidade Alegando o vício De iniciativa E perdeu Porque a interpretação Do órgão especial Do tribunal de justiça Foi justamente De que a minha lei Não era uma lei Que interferia No processo administrativo Mas que estendia A todos os cidadãos O direito A um determinado Padrão de transporte público Que era acessível Ao conjunto dos cidadãos Cito esse exemplo Não era uma lei Autorizativa Mas para colocar Como durante muito tempo Leis desse tipo Aqui na casa Quase não foram aprovadas Aquela foi uma lei Que a gente aprovou Num cenário Onde o governo Estava muito desestruturado Crise no governo O próprio líder do governo No final Votou favorável A derrubada do veto Na época O líder do partido Do governo Na época O líder do PMDB No final Falou Esse governo Que se dane Aí foi Mudou o voto Na hora E assim O meu projeto Foi aprovado E depois foi contestado Pelo governo E o órgão especial Manteve o projeto Então cito esse exemplo Como um exemplo Que eu acho Elucidador Como assim Poucas vezes a gente A gente aprovou leis Daquele tipo E a própria justiça Reconheceu que ali Não havia invasão De competências Por que eu falo isso? Porque esse entendimento Mais rigoroso Ele também nos empurrou A fazer uma série De projetos Autorizativos Que na minha avaliação Na avaliação Que eu faço à luz Do que está vindo Para esse debate Não precisavam ser Projetos autorizativos Então ao mesmo tempo Que eu tenho acordo Com o deputado Luiz Paulo De que muitos Dos projetos autorizativos Deveriam ser Indicações legislativas O deputado Rodrigo Amorim também Outros Deveriam ser projetos Determinativos E a gente aqui na casa Vinha ao longo dos anos Jogando para Inconstitucionalidade Esse entendimento Tem toda a razão De limpar o processo Legislativo Eu acho que ele tem Que ser feito de conjunto E aí a gente vai ter Que enfrentar o mérito De alguns debates De uma maneira Que às vezes é cara Para a gente É difícil A base do governo Por exemplo Às vezes a gente consegue Botar em pauta Um projeto desse tipo Às vezes colocar Inconstitucionalidade É até um caminho Mais fácil Mas vai ter que enfrentar O debate do mérito Porque em alguns casos O projeto Tem que ser enfrentado No seu mérito Tem que considerar É uma despesa É uma política Que não é adequada Que não deve Que não deve ser colocada Como prioritária Que não deve ser determinativa E etc Então eu queria começar Dialogando Assim Levantar essa questão De que eu entendo Que o crescimento Dos projetos autorizativos Ele se deu também Em decorrência Do endurecimento nosso Com relação a projetos Que poderiam ser determinativos E que a gente Tinha um entendimento Mais restritivo Só me dá uma parte Claro, deputado Deputado Amorim Na narrativa Do deputado Flávio Eu só queria Contextualizar Porque senão A gente não contextualizando E não olhando isso No tempo A gente vai achar Que o passado Estava errado O que nós verificamos É que pós-constituição De 88 Deputado Flávio Nós tínhamos Assim claramente A separação Dos poderes Legislativo Executivo Judiciário Claramente Essa separação De poderes Com o tempo Nós passamos A sair De um presidencialismo Puro Para um presidencialismo De coalizão E num presidencialismo De coalizão Ganha mais força O próprio parlamento Então Sua narrativa Eu estou só querendo Contextualizar É possível, deputado Hoje já se discute O presidencialismo De ultra coalizão Principalmente Depois do governo Bolsonaro Para cá Então Diante Da evolução Do processo Entre os poderes Há que se também Evoluiu o processo Da CCJ Como o senhor Estou aqui colocando Sim Importante Essa contextualização Acho que Sem dúvida Esse é um dos elementos Que influenciou Nesse debate Mas então O primeiro elemento Que eu queria trazer Para o nosso debate Era esse Eu acho que a gente Precisa modular Em conjunto O entendimento Sobre também Os projetos Determinativos Ou seja A limpeza Dos projetos Autorizativos Eu acho que Joga uma parte Para as indicações Legislativas Joga uma parte Para as indicações Simples Mas joga uma parte Também para projetos Determinativos Esse é o primeiro ponto O segundo ponto E aí talvez Pode ser até Que eu fique isolado Nesse debate Mas essa é uma tese Que eu tenho insistido Já desde antes Da CCJ Porque esse debate Dos projetos Autorizativos Ele ganhou mais força Agora Mas ele já foi feito Deputado Lispal Em outros momentos Os deputados sabem Que eu não sou advogado Mas a própria prática Aqui do parlamento Vai nos levando A afinar Eu sou um servidor público Completei 18 anos De serviço público Recentemente Também entendo um pouco Da administração pública E na administração pública A vedação A determinadas práticas Ela muitas vezes Se dá pela ausência De normativa Disciplinadora E uma normativa Autorizativa Não determinativa Ela pode ter sim Importância Para a regulamentação De determinadas práticas No serviço público E aí eu vou citar Uma lei Aprovada nessa casa Há poucos anos Eu fui um dos relatores É que ela foi uma lei Que foi através De uma mensagem Do governo Então nesse caso O vício de iniciativa Não está inserido Na discussão Mas era uma lei Onde o objeto central Da lei Era autorizativo A lei 9364 de 2021 Que foi regulamentada Há poucas semanas Pelo governador E posteriormente Pela Secretaria De Estado de Educação Que regulamentou A migração De cargo horário De regime de trabalho Dos profissionais Da rede estadual O artigo 2º Fala o seguinte Fica autorizada A Secretaria De Estado De Educação A realizar Em caráter definitivo E para todos Efeitos funcionais A mudança A mudança de jornada De trabalho Do professor docente De 16 para 30 horas Ou seja O artigo é claro Fica autorizado Ela pode fazer Ela pode não fazer Ou ela pode fazer De acordo com o interesse público Nesse caso Eu peguei um exemplo De uma lei Que trata do servidor público Então O entendimento Que a gente está caminhando E eu concordo Eu tenho conversado Muito isso Com servidores Que me procuram Querendo leis Autorizativas Para mudar carreiras E a compreensão Que eu tenho É de que isso gera Uma insegurança jurídica Se mexe em tempo De aposentadoria Se mexe em questões Mais estruturantes Da carreira Eu tenho inclusive Falado que prefiro Não fazer Porque depois A gente aprova a lei Consegue até uma sanção Daqui a 5, 6 anos A lei cai Esse servidor Fica no embrólio Que seria muito desagradável E ter a minha assinatura Ali como propositor Nesse caso aqui Eu quero É só colocar Que eu entendo Que a lei sobre servidores Tem uma especificidade Nesse caso aqui Trata de servidores Obviamente um deputado Não poderia então Apresentar uma lei Desse tipo Mas eu quero destacar Que a lei autorizativa Ela pode sim Cumprir um papel Do ponto de vista Da permissão Para que a administração Desenvolva determinadas ações Que hoje Ela não tem autorização Para desempenhar Me permite a parte pequena Até fazendo a menção Na fala da deputada Célia Em relação ao concurso Que é uma pauta Que eu tenho Junto com outros colegas também Deputado Serafine faz Deputado Luiz Paulo E outros colegas fazem muito Mas as leis autorizativas Inclusive algumas Que são de minha autoria Elas muitas vezes Tem a missão De fazer exatamente De cumprir exatamente isso aí O poder executivo Seja pelo governador Propriamente Ou governador Ou secretário de estado Não está se sentindo seguro Apesar de já ter lei Na assembleia Por exemplo A lei que suspende a validade Mas fica esse embrólio De jogo de empurra Da procuradoria do estado Muitas vezes passando Pela defensoria Para o ministério público E aí uma lei autorizativa Ela tem a função De dar início A um processo administrativo E que aí o secretário Por exemplo Despacha Considerando a lei autorizativa Número tal Já é um ponto de partida Que muitas vezes Tem essa missão De deflagrar Um processo administrativo Que vai culminar Numa decisão Que ele estava se sentindo Inseguro de fazer Muito embora Não necessitasse objetivamente Daquela lei Para autorizá-lo A tomar determinada medida Ou não Então No que tange aos servidores É importante Muitas vezes Em alguns casos Inclusive É necessária Uma lei Para que o gestor Passe tomar Vou dar um exemplo Agora de uma legislação Que está em debate Vossa excelência Está como relator Eu retirei de pauta Esse projeto Estou dialogando Com vossa excelência Estou dialogando Com o deputado Doutor Serginho Que é um projeto De minha autoria Que trata De uma regulamentação De bolsas Previdência Previdência É A possibilidade de contribuição Previdenciária De bolsistas Esse é um projeto Tem acordo Com o governo Tem acordo Com a Secretaria De Ciência e Tecnologia Tem acordo Com a FAPERG Mas eles não podem Implementar Na ausência De uma legislação O governo Não encaminhou Uma mensagem Isso não trata De servidor público Porque bolsista Não é servidor Não estamos criando Nenhuma obrigação Ao governo Eu acho que pode Mas estamos criando Uma possibilidade Do governo Mas assim Aí a gente volta Para a lei Para a tal Da lei coercitiva Assim Em tese Não tem nenhum óbvio Se da gente Legislar Sobre esse assunto Não necessariamente Precisa ser uma mensagem Do poder executivo A gente não está Mudando a estrutura Não está criando Necessariamente Despesa Porque é contribuição Presidente Olha só Nesse caso Por exemplo Eu entendo Que o projeto Autorizativo Ele cumpre O papel Ele cumpre E cumpre Um papel de diálogo Aí no caso Até para dialogar Com a base do governo De que não está acontecendo Uma imposição Está acontecendo A criação De uma possibilidade Para que o governo Desempenhe Nesse caso Não pode ser um programa Porque você está Criando Uma possibilidade Administrativa Muito concreta Que vai Criar Foge ao programa Que foge ao programa Então Eu dou esse outro exemplo Eu sei que Esses debates Às vezes através de exemplos Às vezes ajuda Às vezes não ajuda tanto Mas eu dou esse exemplo Para tentar Nos levar Uma reflexão Para a gente Ir afunilando Essa discussão Por quê? Porque a minha preocupação É que ao restringir Os projetos autorizativos Sem olhar Para essas duas questões Que eu estou levantando Ou seja Não estou destacando Que eu tenho acordo Com o que foi Da fala de V. Exª Da fala do deputado Luiz Paulo E do deputado Mink Estou destacando Só essas preocupações Que eu tenho Que eu acho que Apareceu um pouco menos Na fala de vocês Para que a gente Não acabe Ao modular essa decisão Restringindo o processo Legislativo Acho que o que a gente Tem que fazer É limpar É definir melhor Modular Mas não acabar Restringindo o projeto O processo legislativo Presidente Me dá uma parte Deputado Luiz Paulo Olha só Deputado Flávio A CCJ Não tem competência Legal Para decidir Se os deputados Podem apresentar Ou não Projeto autorizativo Não temos essa competência Nós somos uma comissão Deputado apresenta No protocolo Que ele quiser E bem entender A CCJ Vai Examinar Se é constitucional Ou não Até porque Se assim o fosse Bom Então essa é a primeira questão Nós não vamos deliberar Que não pode apresentar Projeto autorizativo Pode apresentar qualquer coisa Qualquer coisa Pela de morte Se quiser apresentar Mas como a gente sabe Que o deputado Que está aqui Não é bobo Se a gente está fazendo Uma modulação Ele só vai apresentar Autorizativo Mas ao mesmo tempo O que que Ipsilíteres O que que decidiu O Supremo Não usurpa A competência privativa Do chefe do poder executivo Lei 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 na sua toada Lei Que embora Crie despesa Para a administração Pública Não trata Da sua estrutura Ou da atribuição De seus órgãos Nem do regime jurídico Dos servidores públicos Então ele exclui Então ele exclui o que que não pode Então Fora isso Pode tudo Lei Só que tem que A lei Para se passar aqui Ela tem que estar Cumprindo o dispositivo Do artigo 113 Da DCT Você tem que medir O impacto Nas despesas Do Estado Se não medir Esta lei É inconstitucional Então eu acho que O caminho Está muito claro Porque mesmo que você Faça uma lei Autorizativa Qual é a prerrogativa Da lei autorizativa O senhor propõe Uma determinada função Numa desses temas Que o senhor colocou Ele é autorizativo Ele chega aqui hoje Pelo que está escrito aqui O deputado Amorim Vai dizer assim Não, mas o senhor não apresenta Não cumpriu o artigo 113 Da DCT E aí o senhor vai responder Para ele Não Ela é autorizativa Quando o governador Decide implantar Ele que tem que Medir o impacto Então eu acho que O caminho está Está bastante Fácil de ser perseguido E a modulação Será para a nossa decisão Aqui dentro Não soube o que o deputado Vai fazer O deputado é soberano Fazer o que ele quiser E bem entender Deputado Serafine Encerrou ou não? Encerrei Concordo com essa Essa última questão Que o deputado Luiz Paulo traz Acho que aprofunda Esse elemento Desse exemplo Que eu dei De um possível projeto Tem outro exemplo Eu aprovei uma lei Aqui uma vez Que é uma das leis Que eu considero Mais importantes Que eu aprovei Que eu estabeleci Diretrizes para o repasso E começou o repasso E já foram mais 200 milhões Repassados Ao longo dos últimos Cinco anos Com base nessa diretriz O processo legislativo Às vezes ele é lento E entendo que foi Absolutamente constitucional Foram constitucionais Os dois processos Seguindo o que cada Legislação permitir Então Concordando com o deputado Luiz Paulo A gente dá essa prerrogativa Para o governo do estado E talvez em algumas Situações específicas Até o próprio parlamento Em outra tramitação De legislações Consegue Aprofundar Vincular E etc A gente agora Tem as emendas impositivas Em algum caso Cria um programa Depois você De repente faz Uma emenda impositiva Vamos ter que fazer Esse debate depois Se isso de repente Pode fazer um programa Sair do papel Mas aí você cria Uma obrigação Para uma secretaria Se o cara não quer Colocar aquele programa Vai quanto que a secretaria Acredita Esse é um debate Que a gente vai ter que fazer Posteriormente Porque o programa Está criado Ele botou dinheiro É impositivo O cara vai ser obrigado Uma coisa é ele repassar Para uma instituição Outra coisa é ele ser obrigado A fazer uma coisa Que ele não concorda Eu não quero Se algum dia Eu for o governo Eu sou obrigado A fazer uma coisa Que eu não concordo Eu não vou querer Obrigar o governo A fazer um programa Que eu não concordo Esse é um debate Que a gente vai ter que fazer Acho que foge disso aqui Está mais no debate Depois de como é que vai ser A execução dos programas Mas queria então Concluir só levantando Esses dois elementos Para a nossa discussão Presidente Só uma parte Rapidamente Você veja Como que o nosso sistema jurídico Ele é interessante Poder judiciário Em especial o Supremo Ele por entender A omissão Do poder executivo Legislativo Ele legisla Ele dita normas E acaba legislando Sobre questões Que ainda Não passaram Pelo crivo Do poder legislativo Nem tão pouco Do executivo Usurpando Portanto Mas fazendo uso Do sistema Como um law Gera Gera normas Para a sociedade Em geral E decide De que forma Que o poder executivo Legislativo Pode atuar Dentro da sua função Precípua Então assim É muito O nosso sistema Ele é Ele é muito complexo E assim Eu acho muito interessante O que a gente Hoje Nessa manhã Está debatendo Por isso que eu falei No presidencialismo De ultra coalizão Porque Eu sou do tempo Que o Supremo Falava nos altos Hoje o Supremo Fala mais Que qualquer parlamentar Fora dos altos Deputado Cozulino Isso não é uma mudança Histórica Senhor presidente Bom dia Bom dia A todos os colegas A todos os presentes Eu acho Que nós temos Estamos caminhando Para um consenso Sobre A Inconstitucionalidade Dos projetos Autorizativos Em relação Aquilo que é De competência Privativa Do poder executivo Porque realmente Assim como entende A comissão de constituição E justiça Da câmara Dos deputados E também As comissões De constituição E justiça De outras Assembleias Legislativas Isso invade A separação De poderes A separação De poderes Que é um princípio Constitucional Sensível E O processo Legislativo De todos os Entes federados Ele vem por Ele é repetido Pelo princípio Da simetria Eu acho Que é importante Já que Esse consenso Aqui está Construído E sem querer Me delongar Encontrar uma Delimitação Para isso De forma Que Nós não Restringamos Ainda mais O que vamos Fazer aqui Hoje Nós estamos Restringindo A tramitação Dos projetos Propostos Pelos Próprios Deputados Então É importante Encontrar Um limite Muito bem Definido Para Que isso Seja Objetivamente Encontrado De forma Que não Se Depare Com subjetividade Casuisticamente E que A regra do jogo Fique bem clara Então Na minha opinião Os limites Estão muito bem Definidos No artigo 112 Parágrafo 1º Da Constituição Do Estado Que elencam A competência Privativa Do Chefe Do Poder Executivo Para Deflagrar O Processo Legislativo São as matérias De iniciativa Privativa Do Governador Artigo 112 Parágrafo 1º E também Combinar Esse artigo 112 Parágrafo 1º Com o artigo 145 Inciso 6º A linha A Da Constituição Do Estado Que elenca O artigo 145 Inciso 6º A linha A Que elenca Outra competência Privativa Do Governador Que é A de dispor Mediante Decreto Sobre a organização E funcionamento Da administração Estadual Desde que não Implique Em aumento De despesa Nem criação E extinção De órgão Porque É Muito comum A propositura Assim que eu ganhei A inconstitucionalidade Da criação Das secretarias Sim É muito comum Também a propositura De projetos Autorizativos Com esses temas Então Senhor presidente Na minha opinião É importante Delimitar Aqui Se a gente Vai firmar O entendimento Hoje Que inconstitucional São Aí eu estou Fazendo Uma Uma proposição Minha Aqui Aí concordem Os deputados Ou não Que inconstitucionais São os projetos Que Confrontem Essas matérias Que são Privativas Do governador E também Aqueles que não Cumprirem O 113 Da DCT É Mas aí Deputado Luiz Paulo Meu queridíssimo Deputado Luiz Paulo Não Por lei Autorizativo Não precisa É Só tem essa nuance O autorizativo Eu concordo Que eles são Inconstitucionais Mas por outro Motivo Sim Não Mas quanto a esse Primeiro tópico O senhor está Perfeito O senhor quis definir Qual é a competência Do poder executivo Está definido Então tudo aquilo Que não choca Com a competência Do executivo Pode É privativo Do executivo Pode ser Legislado Agora Se Legislado Não é autorizativo É legislado Por lei Sim Agora Se implicar Em aumento De despesas A gente tem Que apresentar A previsão Vai restringir Ainda mais Não Mas tem Mas está escrito A DCT E está na LRF É o impacto Porque eu não Posso dizer Para o governador Faça uma lei Que só faça isso E isso explode As contas públicas A DCT É exatamente Para isso Porque aí Além de descumprir A DCT Vai descumprir Subsidiariamente A LRF Continua deputado Mas a questão De descumprir A LRF Não é questão De constitucionalidade Não é questão De legalidade É questão De Legalidade Ou ilegalidade Não é questão De iniciativa É questão De cumprir Ou não Uma previsão Orçamentária O artigo O deputado Cozolinho Está sendo Mais taxativo No que respeita A constitucionalidade De iniciativa formal Mas eu quis pegar Esse episódio O senhor É um estudioso E acompanha A política E todos os movimentos Do Congresso Nacional Emenda constitucional Criando o quinquênio Para o judiciário É inconstitucional Porque explode O Brasil Não só a União Como todos os estados Porque arrasta Todos os estados juntos Criando Esse quinquênio Você vai Você vai aumentar Os salários Em aproximadamente 11 mil reais Por mês Você vai explodir Tudo Mas é uma emenda Constitucional É uma emenda Constitucional No meu entendimento Inconstitucional Porque se isso Valer A nossa discussão É absolutamente inútil Então a gente pode Tudo Verdade Mas é inconstitucional Porque na verdade Através de uma emenda Constitucional Estão atribuindo Também Vantagens A servidores A membros de poder Mas com repercussão Sobre o conjunto Do país Está atravessando Está atravessando Ele também E a outra questão Senhor presidente Além dessa delimitação Do que seria Formalmente Inconstitucional Pelo vício De iniciativa Dos projetos Autorizativos É uma Uma complacência Política Com Aqui Da CCJ Com os projetos Dos parlamentares Aí sim Dos projetos Determinativos Com os demais Deputados E com nós Mesmos Que somos Membros Porque Nós temos aqui O hábito De transformar Quase todos Os projetos Impositivos Ao governo Em autorizativos E aí É A partir de então As assessorias Terem o diálogo Os relatores Com os Autores Para Fazer Com que o deputado A vontade Prevaleça E aí É Bancar ou não O risco Do veto Porque As imposições Ao governo Elas são cabíveis Dentro do parlamento São imposições Legais Nós temos No histórico Do próprio Supremo Tribunal Federal O Aí sim Deputado Luiz Paulo Eu vou É Aproveitar O 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 De vossa Excelência O tema 917 Segundo o qual O Supremo Diz Que não usupa Competência Privativa do chefe Do poder executivo Lei Que embora Crie despesa Para a administração Não trata Da sua estrutura Ou atribuição De seus órgãos Nem do regime Jurídico De seus servidores Públicos Ou seja Não é porque Está criando A despesa Que Que ela Que tem que ser Um projeto Automaticamente Transformado Em autorizativo Nós podemos sim Na criação De programas De políticas Criar Despesas Para o Executivo Desde que Indiquemos A fonte De recurso Desde que Com responsabilidade Observando O regime De De recuperação Fiscal E suas Limitações Salvaguardemos As expectativas Enfim Que isso seja Resguardado Então São essas duas As minhas Considerações E eu Parabenizo Aqui a condução De vossa excelência Porque Não é a primeira Vez Eu já vinha Já tinha dado Voto de Constitucionalidade Aqui num projeto Que Autorizava Numa questão De servidores Justamente Autorizava O Executivo A A Fazer promoção De servidor público Então Já era o meu Entendimento Mesmo São essas duas As minhas Questões A primeira Sobre delimitar Quais serão Delimitar Objetivamente Quais serão Os projetos Ditos Inconstitucionais E a segunda De dar maior Maleabilidade Aos parlamentares Para que Coloquem Os projetos Com maior Impositividade Obrigado Perfeito Cumprimentar Aqui Já tomou Posso Não O Futuro Deputado Renan Jordi Que vai tomar Posso Nos próximos Dias Que tem Acompanhado Conosco Desde a Semana Passada Os trabalhos Aqui na Casa Bem-vindo Deputado Deodalto Vai Tomar Assento Na Secretaria De Estado De Agricultura Que é o que Indica E automaticamente O Deputado Renan Jordi Que é o Próximo Suplente Deve tomar Assento Aqui Nos próximas Horas ou dias Como deputado Conosco Bem Feito Essa passagem Aliás De muita Qualidade Eu Gostei muito Dessa finalização Do deputado Cosolino Para que a gente Aparta Dessa Vai querer fazer Usa a palavra Agora deputada Élica Da que a gente Passa Dessa discussão Deputado Delaroli Quer fazer Usa a palavra Agora Para algo Mais Objetivo Então Me parece Haver Consenso Dos colegas Para que a gente Possa Dar um passo Maior No sentido De reconhecer A inconstitucionalidade Dos projetos Ainda que sejam Autorizativos Mas que Atentem Contra O vício Contra a iniciativa Ou seja Que tem um vício De iniciativa Por afrontar O princípio da Constituição Federal Da separação dos Poderes E mais precisamente Na legislação Estadual A constituição Do estado No artigo 112 Que fala De forma Clara A iniciativa Das leis Complementares E ordinárias Cabe A qualquer Membro Ou comissão Da assembleia Legislativa Ao governador Do estado Ao tribunal De justiça Ao ministério Público A defensoria Pública E aos cidadãos Na forma E nos casos Previstos Na constituição Até aí ok Portanto No parágrafo Primeiro Deixa claro Que são Iniciativa Privativa Do governador Do estado As leis Que 1. Fixem Alterem Os efetivos Da polícia Militar E do corpo De bombeiros Ou seja Lei que mude O efetivo Militar Só de competência Do governador 2. Disponham Sobre Aí entra A questão Do servidor Público Criação De cargos Funções E empregos Públicos Na administração Direta E autárquica Do poder Executivo Ou aumento De sua remuneração Competência Exclusiva Do governador Servidores Públicos Do estado Regime Jurídico Provimento De cargos Estabilidade Reforma E transferência De militares Para inatividade Competência Exclusiva Do governador Organização Do ministério Público Sem prejuízo Da faculdade Contida No 172 Da constituição Da procuradoria Geral do estado E da Defensoria Pública Competência Do governador E por fim Criação E extinção De secretarias De estado E órgãos Da administração Pública Observado O disposto No artigo 145 6 Da constituição E aí O próximo artigo Que dá embasamento A esse entendimento Nosso É o 145 Não é deputado Paulo É 145 Parágrafo 6 A linha A Então 145 Está aqui 145 Compete Privativamente Ao governador Do estado A organização E funcionamento Da administração Estadual Com Não implicar Aumento Nem criação De despesa Nem criação E extinção De órgãos públicos Também Competência exclusiva Do governador Então acho que isso aí Seria o consenso E já é um grande passo Embora a discussão Não tenha se esgotado Mas já é um grande passo E aí entra Um outro questionamento A partir do momento Que adotemos A prática De dar Pela inconstitucionalidade Nos nossos relatórios Dos projetos Autorizativos Que adentrem A competência Do governador Ou seja Ser autorizativo Não resolve Vício De iniciativa Nós Transformamos No parecer Em indicação Ou simplesmente Damos o parecer Pela inconstitucionalidade E aí o autor Que se incumba De fazer Pela via correta Sr. Presidente Aí já tem jurisprudência Na CCJ Mas é Altalante De vossa excelente Mas jurisprudência Tem Você dá Pela inconstitucionalidade Transformando Indicação simples Ou indicação legislativa Esse parecer É Típico Aqui da CCJ Perfeito Eu sugeriria Mantenha-se Essa tradição Eu sugeriria Pelo menos Os projetos Encaminhados Até a publicação Dessa Súmula A gente Pelo menos Nesse A gente mantém Esse procedimento Da transformação Eu falo Como um deputado Que talvez seja O que tenha Mais projetos Que vão sofrer Essa Essa modificação Aí Não consigo nem estimar Quantos aqui Mas eu já vinha Conversando com as categorias Que achava Do ponto de vista Da insegurança jurídica Que esse caminho Era um caminho Que guardava Perigos Para você pensar Uma alteração Na carreira Mas eu queria sugerir Então que os projetos Apresentados Até agora Sejam transformados Mas que pode adotar Para todos Transforma em indicação O projeto veio A gente tem a capacidade De dar o parecer Pela inconstitucionalidade Transformando em indicação O que o deputado Serafim Está propondo É o seguinte Tudo que já está Protocolado Recebesse A interpretação Anterior E tudo que vier A ser protocolado Recebesse A interpretação Que nós estamos Dando hoje No meu entendimento Senhor presidente O que nós estamos Fazendo hoje É aplicar Uma regra Constitucional Então Tudo que vier A pauta Independente De quando For apresentado Tem que ter A mesma interpretação Não foi isso não Na verdade O que eu estou propondo É uma orientação Legislativa Para os novos projetos Porque a CCJ Não é babar De deputado A gente agora Tem uma decisão Um entendimento Consolidado Sumulado De que Isso é Para ser Objeto de indicação Legislativa Cabe a nós Deputados Começamos a fazer Isso como indicação Legislativa Senão O deputado Fica bem Ah mas a CCJ Que transformou Ah eu fiz Mas a CCJ Que transformou É fácil Botar nas costas Da CCJ Uma decisão Dessa natureza Mas também é isso Tanto faz Eu que falo Eu sou recordista Desse tipo de projeto Entendo que Essa súmula Vai valer Para todos Que eu já apresentei O que eu estou colocando É só que eu acho Que do ponto de vista De uma orientação Legislativa A gente ficar fazendo Esse trabalho Cria um certo Conforto Às vezes até De uma natureza Um pouco oportunista Para o deputado Se esconder Atrás de uma decisão Da CCJ Não mas o deputado Serafine O senhor está propondo É evidentemente Justo e correto O senhor está Querendo o princípio Da transparência Se a gente Sumula alguma coisa Tem que publicar E dar transparência Perfeito Eu já adoro Esse procedimento Há algum tempo O 42 43 44 Da pauta Eu já tornei Inconstitucional Então Para a gente Eu acho muito importante Que a gente sumule Isso mesmo Para criar A regra E também Tornei Indicação Eu acho Que tem o fato Político Também Nesse meio Que tem que ser Preservado Perfeito Eu acho que a gente pode Encerrar por hora Essa discussão Já com algum avanço Que é nesse sentido Como bem Delimitou aqui O deputado Cosolino No sentido de Aplicar o regramento Constitucional E a partir de agora Todo projeto Que Contém algum vício De iniciativa Mesmo se tornando Autorizativo Não vai sanear o problema E ele vai continuar Inconstitucional Eu só sugiro Que o deputado Vinícius Cosolino Apresente Essa súmula A vossa excelência Mas não deixando De citar O tema 917 Que deve ser A cabeça Da súmula Perfeito Ok A excelência Pode então Com certeza Positivar Para nós Essa súmula Como relator Designado Da súmula Deputado Cosolino Está cheio de libido Tem que trabalhar mais Agora tem um aspecto Que é importante Levantar do deputado Serafine Que A gente tem que começar A permitir Mais projetos Coercitivos E aí Exatamente E na boa O governo Que se incumba E as bancadas Ou vetar Ou articular Com a sua base Para derrubar No plenário Mas a necessidade É na súmulação Vindo com a 917 Na cabeça Porque a 917 Vai atender Exatamente O que o deputado Serafine propôs Ela dá abertura Fazer em duas Eu mesmo aqui Já orientei Que não vou mais Transformar Automaticamente Em autorizativo Chegou o projeto De deputado É constitucional E acabou A não ser Que eu Vou até Fazer a gentileza De perguntar Quer que transforme Menos chance De ser vetado É Mas agora Com essa Regra Acabou A gente não Transforma mais Em autorizativo É constitucional Não, sim É constitucional E inconstitucional E o autorizativo Pode ser constitucional E pode ser inconstitucional Então não adianta Transformar Perfeito Não adianta Transformar mais E com isso A gente vai cumprindo A missão De ter menos Quantidade De autorizativo Porque ele deixa De ser transformado Em autorizativo Exatamente E dar a liberdade Porque a gente está Tendo pouco embate Empoderar o parlamento Eu não estou falando Só de embate ideológico Não A gente está tendo Pouco embate No plenário Do mérito Do mérito Dos projetos Independente Da questão Ideológica Vamos transformar Mais autorizativos Em projetos Obrigatórios Verdadeiros Aí ganhou perto Melhor Exatamente Não, e as bancadas E lideranças Que se incumbam De formar maioria No plenário Joga de verdade Derrubar ou não O projeto do plenário Faz parte Aí o jogo É para valer O parlamento Porque o hábito De tentar derrubar Um projeto Que pode ser ruim Para o governo Na CCJ Ou na comissão Ele enfraquece O parlamento E os mandatos Consequentemente Porque a discussão Não vai para o Exatamente Então que tenha Mais discussões A gente verifica A forma É constitucional Pode fazer Pode não ser Bom Dentro da sua visão Mas discuta Então no plenário Ou faça as emendas Necessárias Troque a A concepção original Mas que a Constitucional é Então perfeito Agradecer ao deputado Cosolino Se já puder Explorá-lo Fazer as duas emendas Com muita honra As duas sombras Já agradeço Bem Vamos retomar a pauta A gente tem 15 minutos Tentar ver os colegas Que tenham Algum pedido Eu tenho um Eu tenho um pedido Do número 58 Que foi feito um acordo Com o doutor Fernando Amorim Que eu já falei Com vossa excelência Acertando O projeto Em relação O outro Que já existia Em relação A É Então Passa a alterar a lei Qual é o item da pauta? É o 58 Então Chamo os trabalhos A ordem Para Anunciar O item 58 Da pauta A pedido De Pedido De Inversão Do deputado Min Presidente O meu também É o número A pauta Do número 12 Então vamos lá 12 da pauta Deputada Célia Presidente Deputada Élica 11 e 8 Por favor 11 e 8 Da pauta Deputada Élica Presidente Questão de ordem Letra C Questão de ordem C Item 6 e 13 Item 6 e 13 Deputado Cosolino Deputado Item 58 Deputado Min Deputado Luiz Paulo Quer inverter Deputado Serafine Algum item Na pauta Nesses 15 minutos O meu Está na extra Está Está na outra Deputado Serafine Enquanto a gente Vai fazendo A excelência Vai Vendo se quer Inverter Algum Bem Então Chamo os trabalhos A ordem Para Deferir A inversão Da pauta Para anunciar O item 58 Da pauta Trata Projeto De lei 2675 De 2023 De autoria Deputado Carlos Min Que dispõe Sobre o procedimento Para disponibilização Do prontuário Ao paciente E da outras Providências Quem é o relator Original Rodrigo Amorim Então O parecer original Deputado Min Que é pela Prejudicabilidade Em razão Da lei 3.613 Mas Dialogando aí Com a vossa Excelência Alterar O parecer Para Legalidade Com emendas Alterando A lei A lei citada E Instituindo A obrigação De fornecimento Do mini prontuário Concluído Por substitutivo Esse é o novo Parecer Em discussão Agradeço Não havendo Quem queira Discutir Encerrada A discussão Em votação Se os que aprovam O parecer Retificado Permaneçam Como estão Aprovado O parecer Então Pela legalidade Com emendas Concluindo Por substitutivo Passo Então Aos Ao item 12 Da pauta Não vou Então Ao item 8 Da pauta Pedido De inversão Da deputada Élica Chamos Trabalhos A ordem Para anunciar O projeto 8 Da pauta Projeto De lei 31 24 De 24 De autoria Da deputada Élica Taquimoto Que altera Lei 5.645 De 6 De janeiro De 2010 Instituindo No âmbito Do estado Do rio de janeiro O dia Da pessoa Com surdo Cegueira Na forma Que menciona O parecer De quem é O parecer É meu Pela legalidade Em discussão Não havendo Quem queira Discutir Encerrada A discussão Em votação Senhores que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Chamos Trabalhos A ordem Para anunciar O item 11 Da pauta Fruto De inversão Deferida Para a deputada Élica Taquimoto Projeto De lei 25 5 3 De 2023 De autoria Da deputada Élica Taquimoto Que cria O livro De honra Das educadoras E dois educadores Do estado Do rio de janeiro Para aparecer Deputado Guilherme De larolle Senhor presidente Pela juridicidade Em discussão Para discutir Para discutir Deputada Élica Presidente Queria só Falar que Esse projeto É não apenas Uma homenagem Mas eu acho Que fica de fato Registrado A memória De vários profissionais De educação Educadores Educadoras Que dedicaram A vida ao ensino A gente sabe Que profissionais De educação Principalmente Professores E professoras Trabalham Em condições Muito adversas Às vezes Insalubres E a gente tem casos Na história Desses profissionais Que inclusive Deram a sua vida Salvando crianças Se colocando Na frente De tiroteio De jovens Que estão Em situação De vulnerabilidade Nas escolas Então é uma forma Da gente De qualquer deputado Deputada da casa Homenagear E deixar na memória Nesse livro De honra De educadores Esses profissionais Do nosso estado Do Rio de Janeiro Tão importantes Que trabalham Inclusive Vale mencionar Com o salário Às vezes Muito Pequeno Principalmente Se a gente Comparar Com o salário De deputados E deputadas Eu que já fui professora Que já estive Nesse lado E agora estou aqui Veja essa diferença De salário Que chega às vezes A 10% Que um professor Recebe no deputado E as condições De trabalho Então acho que É uma forma De homenagear E ficar na memória Do nosso estado Obrigada Presidente Não havendo Quem queira discutir É encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam A permaneção como estão Aprovado Passo então Ao item 12 Da pauta Em versão de ordem Deferida Para a deputada Célia Jordão Anuncio o projeto De lei complementar 32 20 De 2020 Projeto de lei complementar Número 32 De 2020 De autoria Dos deputados Rosenberg Reis E Célia Jordão Que dispõe sobre A transação Nas hipóteses Que especifica O projeto Está retornando Da retirada de pauta Na quarta Reunião ordinária Com o parecer Que é de minha autoria Pela constitucionalidade Com emendas Em discussão Para discutir Deputada Célia Bom Presidente Primeiramente agradecer Pelo retorno A pauta Desse importante Projeto de lei Nós estamos aqui Falando Da possibilidade Do governo Estadual Colocar Em seu orçamento Alguns bilhões Que vai fazer Com que A própria dívida Existente Hoje Na casa De um déficit De 8,5 bi Com uma Projeção Para o ano Que vem Para 13 bi Não é isso Deputado Luiz Paulo Sim, senhor Dando ao governo Do estado Essa possibilidade De Minimizar A sua dívida Agora A PGE Ainda Nesse mês De abril Lançou No seu site Que está Criando O grupo Para estudar Um projeto De lei Que fala Da transação Resolutiva Que é uma Das modalidades De extinção Do crédito Tributário Esse projeto De lei Ele é fundamental Para o nosso Estado do Rio De Janeiro E a emenda E a emenda Que vossa excelência Propôs a ele Justamente Vem de encontro Aquilo que nós Estávamos Debatendo Na questão De transformar Muitas das vezes Projetos Que podem Ser impositivos Em projetos Que Dão Aquela Possibilidade No poderá O governo Do Estado Celebrar A transação Que é Uma ação Para ele Fundamental Na minimização Desse impacto Da dívida Existente Então Queria aqui Fazer essa Ponderação Com vossa excelência Porque no parágrafo Primeiro A sua emenda Diz O Estado Do Rio de Janeiro Em juízo De oportunidade De conveniência Que são princípios Basilares Da administração Pública Poderá Celebrar Transação Se vossa excelência A sugestão Que a gente Inaugure Agora até Em respeito Ao que discutimos Aqui por quase Duas horas A transformação Desse projeto Num projeto Impositivo Sem o poderá Sem o poderá E a juízo De conveniência E oportunidade É a própria Uma parte Da constituição Deputado Consolino Está pedindo uma parte Eu não entendi A emenda Porque eu achei Que não mudou nada Na redação Do projeto A deputada Agora Eu entendo Que ele acrescentou A juízo De oportunidade Com o veneno Deixa eu ver aqui Agora Nesse caso Em juízo De oportunidade Isso já está Já está na lei Isso já está no projeto Acho que foi o poderá Talvez Não sei Deixa eu ver O poderá Também está Presidente Quero me escrever Também Na verdade Isso vai depender De fato De uma análise Sim Do próprio PGE Agora Eu Deputado De oportunidade De oportunidade De conveniência Que já demonstra O critério Descricionário Presidente Isso é só concluir Deputado E aí Devolvendo a palavra Vossas Excelências Tira a palavra Poderá É isso Exato Celebrará Celebrará A juízo De conveniência E aí sim Cabe a emenda Do presidente Fica melhor A redação Então parece que continua o mesmo Só que eu altero O poderá Porque você lembrará Sim É só para concluir E dizer Duas questões Assim Importantes Que o CONFAES Pactuou Em 2023 Essa oportunidade De que os estados Pudessem instituir Essa transação Resolutiva E também Aqui Fazia um destaque Dos maiores Devedores Do estado Do Rio de Janeiro Um deles A Petróleo Brasileiro S.A. Só ela Deve 13 bilhões 995 milhões Quase 14 bilhões Ao estado Do Rio de Janeiro Seguido Da refinaria De Manguinhos Com 8 bilhões E 800 milhões Em dívida Com o estado Do Rio de Janeiro E aí Vão descendo Os valores Mas também Ainda na casa De alguns bilhões Então essa medida É muito importante Para o executivo Estadual E a gente Uma vez Analisando E aprovado Aqui na CCJ O nosso desejo É que vá O quanto antes A plenário Perfeito Deputado Luiz Paulo Sr. Presidente Eu acho Que a deputada Célia Traz um tema Absolutamente Relevante Que a gente Já teve Por duas vezes Oportunidade De discutir Em reunião De colégio De líderes Até porque Esse PLC É de 2020 Ele dorme Nas prateleiras Já há Três anos Completos Então esse É o primeiro Ponto E veja Vossa excelência Que eu estou sustentando Aqui a defesa E o projeto Tem a assinatura Do deputado Rosenberg Reis Para compensar As propostas Bom Esse é o primeiro Ponto Com zero Surpresa Já foi objeto Inclusive De ofício Nosso O presidente Pedindo que ele Incluísse em pauta Uma série De projetos Entre Só para aumentar A despesa Entre eles Esse PLC 32 De 2020 Da deputada Célia Com o deputado Rosenberg Nós já tivemos Audiência Pública Sobre esse tema Na comissão De tributação Quando presidia O deputado Arthur E Sempre que A gente Dispute Esse tema O governo Diz que está Preparando Uma proposta Não O devedor Quanto mais O deputado Eu Eu falo Quase toda Semana E Quando eu falo O devedor Quanto mais Eu falo Nos 14 bi De dívida Da Petrobras E depois A refite Com aproximadamente 9 bi De dívida Porque O devedor Quanto mais Ele Visa Penalizar Definir O que é devedor Tem projeto De lei Do senador Que hoje Preside A Petrobras No Congresso Nacional E a Câmara Quase aprovou Teve lá Um empecilho Por causa De um Artigo E nós Aqui Continuamos A marcar Passo Eu queria Aqui ler A manchete Do jornal O Globo Do dia De hoje Primeira página Passivo Estadual Dívida Do Rio Abre embate Público Entre Castro E Fazenda Nesse caso Específico O Chefe Do Tesouro Que será Sempre um Burocrata De plantão Em todos Os governos Dizer que Um dos graves Defeitos Da gestão Do Estado É que A despesa Com pessoa É muito alta A gestão Muitas vezes Incompetente Os excessos Comete A União A lei Complementar 192 194 De 22 Que nos levou 7 bilhões e meio Por ano E sucessivamente Continuará Não é levada em conta Mas qualquer melhoria Para o funcionário Público A burocracia Do Tesouro Nacional Que tenha Estado Com funcionário Público Sem fazer Concurso E mal remunerado É o sonho De consumo Deles Sonho Dos fiscalistas Mas eu estou Trazendo isso A tona Senhor presidente Porque É mais do que Urgente A gente Provar Essas Propostas Que tramitam Na casa Que visam Aumentar Nossa receita E quanto A lei Complementar 32 Deputado Vinícius Ela é Absolutamente Constitucional Porque nós Podemos Legislar Sobre Tributo Quando O senhor Leu lá Os dois Artigos Da Constituição Que são Exclusivos Do Poder Executivo O senhor Não leu Nada Que impedisse Esse projeto De lei De tramitar Então eu Estou querendo Só discutir Para dizer que Estou votando Acompanhando O relator Pela Constitucionalidade Com emenda E até Até porque O projeto Plenário Viu deputado Amorim O projeto Endo Plenário Se o governo Tem alguma Proposta Sugere a vossa Excelência Que faça As emendas Devidas Mas o projeto Mas o projeto Está tramitando Então Constitucionalidade Com a emenda Exatamente Tirando Alterando Poderá Para Celebrará Perfeito Então Não havendo Quem queira Discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Passo Ao item 6 Da pauta Que é o pedido De inversão De ordem Requerido Pelo deputado Cozolino Presidente Vou pedir licença Que eu preciso Retornar lá Para a FGV Bem Vamos rapidinho Para a gente Poder cumprir A inversão Dos colegas Projeto de lei É o 6 Da pauta Projeto de lei 26, 22 e 23 Autoria do deputado Vinícius Cozolino Que altera a lei 8.561 De 10 de outubro De 19 Que institui O programa Estadual De aprendizagem No âmbito Do estado Do Rio de Janeiro Para incluir A prioridade Para vagas De vagas Para jovens Tutelados Pareceria pela Constitucionalidade Em discussão Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Presidente Só destacar Parabenizar o deputado Cozolino Destacar que a Petrobras Recentemente lançou Um edital Com centenas de vagas E pela primeira vez A Petrobras Indicou Colocou no seu edital A participação De adolescentes Tutelados Uma cota Para esses adolescentes Acho que é uma Política correta Vossa excelência Acerta Nessa proposição Vamos então ao item Proclamado resultado Vamos ao item 13 Da pauta Projeto de lei Complementar 16 de 23 De autoria dos deputados Vinícius Cozolino Andrezinho Siciliano Dani Balbi Felipinho Raves Gisele Monteiro Dani Monteiro Que altera o inciso 1 do artigo 2 Segundo da lei Complementar 190 De 12 de janeiro De 2021 Que criou o fundo Estadual da juventude Deu outras providências O parecer é pela legalidade Com emenda Concluído por substitutivo Em discussão Para discutir Deputado Cozolino Uma rápida observação No parecer De vossa excelência Artigo 2 Inciso 1 O repasse de 6% Dos recursos Enrecadados Pela aplicação Dos incisos 19, 22 E 24 Da lei Do artigo 14 Porque é que faltou O artigo 14 Tá certo Vou levar em consideração O artigo 14 Para fazer a correção No parecer Dois incisos 19, 22 E 20 É, não muda Do artigo 14 Da lei 2657 Bem observado Obrigado Presidente Deputado Luz Paula Deputado Cozolino A emenda Do deputado Amorim Falando porque eu pedi vista Evidentemente Falta o artigo 14 Porque os incisos Não podem estar Soltos no ar Mas ele ampliou O conjunto De incisos Porque originalmente O senhor queria 6% Dos recursos Arrecadados Com a fabricação De bebidas Alcoólicas E do fumo Como está Escrito aqui E por que Que ele Por que que ele Ampliou Porque ele Passou a fazer A leitura Do que que são Bebidas Alcoólicas Aí ele colocou Operação Com fumo Ele botou Cigarro Charuto Cigarrilha Fumo E artigo Correlato Então ele definiu O que que é fumo Na emenda dele Esse é o inciso 19 No inciso 22 Ele botou Em operação Com cerveja E chope E no 24 Ele botou Em operação Com aguardente 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 Não entrava Não Porque eu só tinha Colocado Só Fumo E bebida Alcoólica Sem explicitar E ele Explicitou Cada uma Entendeu O senhor botou Fumo Aí Porque Na lei 26 57 De 96 Não é fumo E não é bebida Alcoólica Especifica Que tipo De fumo Então o deputado Amorim aprimorou O meu projeto Isso Mas ampliando Ampliando o número De incisos É só isso Muito obrigado Passo a excelência Contribuindo Com a juventude Porque ele também É um jovem Obrigado Bem Não havendo o que Queira discutir Encerrado a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Chamos de trabalhar A ordem Para Incluir Um pedido Na verdade Do deputado Dionísio Lins Senhor presidente Tem um pedido meu ainda Questão de ordem Questão de ordem Vamos ler Mas só fazer um sete aqui Que é o Não Deputado Dionísio Alder Deputado Alain Lopes Que é o sete Sete da pauta Projeto de lei 2852 De autoria Do deputado Alain Lopes Que altera a redação Do artigo 12 Da lei 4528 De 28 de março De 2005 Parecer é pela Legalidade Em discussão Para discutir Para discutir deputado Mink Eu já tinha levantado Da outra vez É Por causa das Das entidades Não governamentais Elas terem Rodízio Na história Da recondução Sendo permitida Uma única Recondução Em se tratando De representantes De entidades Instituições E sindicatos Ou seja Onde está Seja permitido O PR Diz Seja permitida A recondução Sem limite E a gente Diz Uma recondução Porque tem Essas entidades Que elas são Mudam A composição Delas Então A indefinida Acaba Acaba Não sendo Adequado Deputado Deputado Mink Deputado Serafini Sim Só concordar Com o deputado Mink Presidente Que a gente Tem na verdade O governador Eleito pelo voto Direto da população Só tem dois mandatos Presidente da república Também Prefeito O chefe do parlamento Só pode ser eleito Para dois mandatos Uma decisão Inclusive do supremo Que entendeu Que isso cabia Acho que o princípio Da alternância É um princípio Que se consolida Cada vez mais Como um princípio Constitucional Então acho que essa emenda Advoga junto com o deputado Carlos Mink É uma emenda Que aprimora o projeto Garantindo o princípio Da alternância Não prejudica em nada O espírito Do projeto Geral Que ele Permite a recondução A gente concorda Mas uma única Recondução Fica de bom tamanho Tem o autor aqui Concordando Se há concordância Do autor Na verdade Eu não quis adentrar Deputado Mink Embora tenha até Uma tendência A concordar Com vossa excelência Por mais que esse princípio Da alternância Não se aplique Ao legislativo Graças a Deus Mas o fato É o seguinte Não Só a presidência Das casas Mas aí É o legislador Funcionando Como gestor Mas o que eu estou Só para o presidente Do conselho Perfeito Mas o que eu estou dizendo É que eu não adentrei Nessas minúcias Primeiro que é uma matéria Que eu não tenho Tanta afeição Então não tenho Tanto domínio O técnico Como vossas excelências Mas me ative Então somente a legalidade De fato a matéria é legal Então o parecer Foi nesse sentido Não há dúvida Que é legal Mas havendo concordância Se havendo concordância Se quiser já incluir Na emenda agora Ok Se não Virou emenda de plenário Presidente Eu estou de acordo Para mim É saudável Que haja alternância E claro Uma recondição A segunda recondição Como reza também Na questão do executivo Não tem o menor problema Então vou mudar o parecer Para a legalidade Com emenda Para acatar A emenda proposta Pelos deputados Mink E Flávio Serafini Existem senhor presidente Conselheiros que viram Conselheiros profissionais Em conselhos Deliberadivo Também tem essa questão Deputado Flávio Serafini Que Nesse caso A emenda também Resolve Esse ponto Também resolve Uma faca de dois gumes Então perfeito Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Novo parecer retificado Pela legalidade com emenda Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado O último projeto Que vou chamar Antes de adentrarmos A questão de ordem É um pedido Deputado Fred Pacheco Item 9 da pauta Trata-se do projeto De lei 3209 de 24 Autoria dos deputados Fred Pacheco E Vitor Júnior Declara como patrimônio cultural Imaterial do estado Do Rio de Janeiro A missa de São Miguel Arcanjo Celebrada na igreja Nossa Senhora de Fátima No município de Niterói O parecer é meu É pela legalidade Pela juridicidade Me desculpa Em discussão Não havendo quem queira discutir O deputado Renan Jordi Já poderia ser coautor Ou relator Porque vem do município de Niterói Que eu sei que é caro A vossa excelência também Mas na próxima semana Antes de ir a plenária Vossa excelência se torna E não pode se tornar coautor Que foi antes dele Não Ele só pode ser coautor Quando ele assumir Para frente Para trás Não Está certo Então não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vou passar a questão de ordem rapidamente Antes que seja brutalmente Interpelado aqui Pelo deputado Cozolino Que já está me olhando com raiva É a questão de ordem É a fome É a fome É a fome É a fome Questão de ordem É o item C Projeto de lei Número 562 de 23 Autoria do deputado Vinícius Cozolino Dispõe sobre a opção De nova lotação Por policiais militares Em virtude de doença De filhos Cônjuges Ou dependentes E aí eu vou passar a palavra Para o deputado Cozolino Porque Foi uma questão de ordem Apresentada por ele Eu vou passar a palavra Para ele E depois a gente Delibera Sr. Presidente Na verdade Essa foi Esse projeto Ele foi remetido Pela presidência Do Roberto Não Na verdade Foi o seguinte Esse projeto Ele foi a pauta do plenário E aí Por um pedido meu Eu não pude estar aqui presente Eu tive uma agenda Em Magel Acompanhei a sessão virtualmente E no momento Em que Esse projeto Foi É Entrou em votação O deputado Luiz Paulo Por um pedido meu Encaminhou Pelo voto contrário Da comissão De segurança pública Que transformava Fazia praticamente Um substitutivo Transformando A nova lotação Para todos Os servidores públicos É Alterava completamente A natureza do projeto E aí O presidente Rodrigo Bacelar Deputado Rodrigo Bacelar Encaminhou o projeto De volta A CCJ Foi a medida Que ele tomou Orientado pela mesa Naquele momento É Para analisar A emenda Da comissão De segurança pública É Para rejeitar Ou aprovar E aí É No caso Porque Nós entendemos Aquela oportunidade Em estado Que fomos Pelo deputado Vinícius Cozolino Que o deputado Márcio Galberto Daria uma Característica Genérica Ao projeto Estendendo ao conjunto Dos funcionarismos públicos A vossa excelência Está seguro Para dar o parecer De conformidade Do deputado Cozolino Eu preferia Eu preferia Que continuasse A decisão Primeira Da Da CCJ É contrária A emenda Que não fez Emenda Por via de Consequência Manter o parecer Da CCJ Presidente O senhor tem uma dúvida Deputado Serafini Eu não sei exatamente O trâmite Que o presidente Seguiu A gente dá parecer Sobre as emendas Da Comissão de Segurança Pública Mas a gente dá Essas emendas Depois que o projeto Vai a plenário O presidente Falou para a gente dar O parecer Antes do projeto E a plenário Não, já estava em plenário Não, o projeto Estava em plenário Estava em plenário Mas ele foi retirado De pauta Foi retirado De pauta Para fazer uma questão De ordem É porque na verdade Como é que a gente Costuma fazer Eu vi Eu estava nessa sessão Eu vi Mas não cheguei a entender Exatamente o que tinha acontecido O projeto Ele entra em pauta E recebe outras emendas Não, já era o parecer Sobre emendas Ah, já era o parecer Sobre emendas Já era sobre emendas Já era sobre emendas E a E a Era emenda da Comissão de Segurança Comissão de Segurança Pública A CCJ Iria acartar o parecer Estendendo ao conjunto Dos funcionários Ah, entendi Entendi Então A emenda Tinha sido apresentada Ainda quando o projeto Recebeu os pareceres O parecer E aí Entendi Então, de retiro Só a minha dúvida Já estou esclarecido Mas e afinal Qual vai ser a nossa decisão? Esse é o caso clássico Do 112 Parágrafo único Do regimento Sempre que Apresentado Substitutivo Por outras comissões Que não é de Comissão de Constituição e Justiça O projeto Voltará a esta comissão Isso É isso Que pronunciará Contra a constitucionalidade Ou não Do substitutivo Da comissão de segurança Então o que a gente está fazendo aqui É relatar O substitutivo Da comissão de segurança Que o relator Agora é o deputado Dez anos aqui Eu nunca tinha visto isso acontecer Aí tem uma outra questão Prática aqui Na verdade Eu estou com o processo em mãos E a comissão de segurança pública Não concluiu por substitutivo Então não seria o caso Do Aí seria pronunciamento Sobre as emendas De plenário Então somente Sim Mas olha só A CCJ Em plenário A CCJ Em plenário Ela não chegou A emitir O parecer Não se pronunciou Sobre essas emendas De comissão Mas teria que se pronunciar Em plenário É claro Olha só Ou é o plenário Que aprova o rejeito O projeto estava em primeira Ou ele estava em O projeto estava em primeira Em votação Ou em discussão Qual foi o parecer Da CCJ O parecer da CCJ Foi Vamos lá Parecer pela juridicidade Com emenda Corrigi um pequeno detalhe Foi um parecer De minha autoria Inclusive Presidente Se ele estava em discussão Ele teria que ter recebido Emendas de plenário E aí a gente dá parecer Sobre as emendas de plenário E sobre as emendas Das outras comissões Não tinha emendas de plenário Não tinha Não teve emendas Então volta para cá Para a gente dar o parecer Então a gente pode dar o parecer Sobre a única emenda Que teve Que foi da comissão Foi da comissão Então na verdade Era para manter o projeto No seu parecer original Então seguindo a lógica Como foi o deputado Luiz Paulo Designar o deputado Luiz Paulo Relator Que passa a dar o parecer Rejeitando Não é isso? Presidente A emenda da Comissão de educação A CCJ Não é uma questão de ordem É o trâmite normal Recebeu emenda Mesmo que de comissão Sai de pauta E a gente dá o parecer Eu não entendi Por que foi necessário O deputado Luiz Paulo Pedir para retirar Porque havia essa dúvida Essa questão do ressuscitivo Que ele votaria Presidente Amorim Presidente A CCJ já tinha excluído Esse artigo terceiro Poder executivo Regulamentará A presente lei Porque a gente resolveu Excluir de todos Não tinha ainda excluído Já tinha excluído Já tinha excluído Foi o detalhe Já tinha A gente vai deliberar agora Sobre a comissão Sobre a emenda Ela não recebeu Nenhuma emenda de plenário A não ser Da comissão de educação Sim E nós já tínhamos excluído esse Nós já tínhamos Superado esse Já tinha dado O parecer original Pela constitucionalidade Então ao invés De ele seguir A CCJ Pura e simples Ele botou Uma emenda a mais Na verdade O que a gente está fazendo Aqui é derrubando Essa emenda Mas o que o Luciano Está me dizendo aqui É que o parecer Da CCJ Não excluiu O artigo terceiro Mas já foi dado O parecer da CCJ Não O parecer da CCJ Já foi dado Eu sei Não é nem Sim, mas a gente Podia aproveitar Excluir o artigo terceiro Também Mas não tem como Fazê-lo mais Não tem como A não ser que com a excelência Em segunda Coloque uma outra emenda Você em segunda pode emendar Pode emendar em segunda Perfeito Entendeu Também o pós-deputado Flávio Serafini Em segunda Compreendido Encerrada a discussão Em votação Em votação Em votação o parecer De autoria do deputado Luiz Paulo Rejeitando as emendas Da comissão de segurança pública Senhores que aprovam Em votação Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovada Agora de fato é o último Aqui Só para declarar A paciência de todos Porque esse é um dos raros casos Em que eu concordava Com o deputado Dionísio Lins Qual é o número? É o questão de ordem Alínea D Alínea D Da pauta Alínea D Questão de ordem Projeto de lei 3047 de 24 De autoria do deputado Dionísio Lins Que altera a lei 2398 De 11 de maio de 95 Que concede isenção Do ICMS Nas saídas internas De veículos automotores De fabricação nacional Se eu não me engano Deputado Luz Paulo Essa é a questão Dos táxis Que a pauta Deputado Dionísio Ele está prorrogando É nesse sentido O projeto Desperado Exatamente O que eu verifico É que Mesmo alterando A lei de 95 A gente tinha que Fundamentar Em convênio Com o FAES O senhor não quer Me dar vista Por uma exceção Não Porque eu preciso Verificar se isso Eu sou favorável Eu sou absolutamente Favorável Tudo aquilo Que diz respeito Ajudar a profissão Do taxista Mas é ter que Citar o convênio Com o FAES Que pode estar Amparando Ou até Uma legislação federal Porque é muito comum Também Posso fazer uma sugestão Para você Posso fazer uma sugestão Vossa Excelência Até por carinho Ao deputado Dionísio Ele Ele foi muito diligente Com isso Fez contato No final de semana Ontem Reforçou Como projetar em primeira Ele vai a plenário A gente dá Como Vossa Excelência Não se opõe A matéria em si A gente dá um parecer Pela legalidade Vossa Excelência Fica com compromisso De fazer a verificação E conforme for Seu objeto de emenda A gente eventualmente Até derruba o projeto Ok Pode ser? Pode Então vou votar o parecer Pela legalidade Agora só não vale Se a gente tiver que emendar Ele procurar a gente No plenário E pedir para retirar a emenda Não, mas aí eu posso Eu sou autor da emenda E serei emplacado Foi uma coisa da CCJ Para acelerar o projeto Aí a emenda vira da CCJ E aí não deixa de ser algo De um deputado A gente faz uma emenda Da comissão Não havendo o que queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permissão como estão Aprovado Eu estou com Eu estou com os blocos aqui Como a gente faz de hábito Me parece não haver mais discussão Sobre os blocos Porque o único que tinha Era o 58 Que já votamos Vossa Excelência Os blocos de anexação Inconstitucionalidade E prejudicabilidade Então eu vou pedir Então eu vou pedir Vênia aqui ao colegiado Para a gente fazer Como faz habitualmente Votar em bloco Os projetos que versam Sobre pareceres Inconstitucionalidade Fala deputada Aprovado Bloco de anexações Do 46 ao 56 Retirado de pauta Já foi superado Numa inversão de pauta Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permissão como estão Aprovado Obrigado a todos Já tem uma última questão A gente tem sido demandada E a casa tem sido demandada Sobre a questão Deputado Mink Eu sei que afeta a pauta também Essas questões relacionadas Aos animais Recentemente A primeira pauta Foi aquela do animal É uma matéria Mais de âmbito federal Nada impede Que possamos legislar Inclusive tem alguns projetos De lei sobre a matéria O transporte do animal Em vias aéreas E a outra questão Mais recorrente De demanda da imprensa Também é objeto De muitas leis Inclusive uma lei Já vigente Com a lei do Cúmprase Com a comissão do Cúmprase Que é a questão do Pitbull E aí Há pedido De alguns mandatos E comissões da casa Para a realização De audiência pública Como já há lei vigente Eu tomei A iniciativa De dialogar Com o presidente Rodrigo Bacelar Para que a gente possa Promover eventualmente Uma audiência pública Capitaneada Pela CCJ Com as comissões temáticas Que queiram participar E com os mandatos Que queiram participar A ideia é compilar Esses projetos de lei E as leis já existentes Com a comissão do Cúmprase Que versem sobre Essa questão do animal Tanto o Pitbull Os ataques Que aconteceram recentemente Quanto o do transporte aéreo Então se vossas excelências Assim concordarem Queria a aprovação Para a gente poder Realizar a audiência Ao ao É porque são muitas comissões Querendo fazer E muitos mandatos Então como tem divergência Que fique a CCJ Capitaneando a discussão Só para dizer Deputado Luiz Paulo Que na reunião passada Esse tema Veio à baila E eu disse Que nós já temos A lei do código Dos animais Que foi de autoria Do deputado Eiderdano Perfeito E essa lei recebeu Uma série de modificações Ao longo dos anos E ela está Absolutamente anárquica E que eu Estou preparando Um projeto Para poder Reorganizar Essa importante Legislação Então Deputado Luiz Paulo Já será o organizador E o orador Da audiência pública Eu estou querendo Só dizer Que é absolutamente Oportuna Essa audiência pública Porque esse tema Agora está mais Do que revigorado Deputado Luiz Paulo Então vossa excelência Já fico com o compromisso Dos colegas De ninguém Passar à frente O deputado Luiz Paulo Nessa revisão Da legislação E se assim O fizer Será Tastamente Abatido Na CCJ Por vício de iniciativa Se passar A gente se torna Solidário Então vossa excelência Obviamente Mas só uma observação Rápida sobre isso Que disse o Luiz Paulo É que vossa excelência Falou de dois assuntos Um A história do pitbull E próximos E o outro Essa questão mais recente Do transporte de cães Por avião Perfeito Eu inclusive Ontem entrei com o projeto Vossa excelência Acho que entrou também Com o projeto Alguns Tem vários Tem vários O deputado Luiz Paulo Está tratando de um outro tema Que é o código de defesa animal É porque as leis É porque o pitbull Tem duas variantes Isso De ele ser maltratado Isolado É de certo É de certo Que é código de defesa E tem de como ele anda Sim Os logradores públicos Tem as duas vertentes Um que ele É ofendido E tem outro que ele destrói Na verdade Deputado Mink Os dois temas Sim Mas o que eu imaginei Foi que o deputado É porque por exemplo Apenas a lei Que a gente fez Modificando a lei Do código de defesa animal Isso Tem se não me engano Mais de 20 artigos Então Eu estava imaginando Que o Luiz Paulo Estava querendo Organizar isso Organizar tudo Mas isso é um esforço Muito mais amplo Sim Porque são Dezenas de artigos Sobre várias e várias coisas É geral É necessário Mas eu não vejo Que isso se junte Diretamente A esses casos Mais pontuais Não, não Não vai se juntar Do transporte Do pitbull Só para ficar claro Deputado Spaló Para ficar claro Porque se o transporte E o pitbull For uma lei específica É uma lei específica Se for Estiver mudando O código do animal A posteriori A gente vai ter que ajeitar O condomínio É o seguinte Deputado Mink Entendi Entendi Tiveram dois episódios Envolvendo cães Que motivaram E aqui A gente é dinâmico O parlamento é motivado De forma dinâmica Pela sociedade Dois episódios Nos motivaram O dos pitbulls Que tem essas Dois 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 matizes E o Do transporte animal Isso gerou Uma enxurrada De projetos de lei Seja alterando O código De defesa do animal Seja leis isoladas E isso gerou Também uma enxurrada De pedidos De realização De audiências públicas Reuniões E por aí vai De diferentes comissões E mandatos Como a CCJ É a mãe das comissões E qualquer que seja Discussão temática Vai acabar Vindo para cá Então é mais Prudente Por economia processual Que a gente antecipe Promova o debate E aí obviamente Todos os presidentes De comissão E todos os deputados Que queiram participar Terão assento Voz Fala E tudo mais Mas vai Ensejar aqui Uma antecipação Do que a gente Vai encarar Que é Eu apenas Le sugiro Concordando Com a iniciativa Boa Eu apenas Le sugiro Uma coisa Por exemplo Se não me engano Nos artigos 1 e 2 Da chamada Lei do Pitbull Que nem é só Para o Pitbull Que menciona Até outras raças Também Diz que Cabe ao governo Divulgar a lei Orientar os seus Servidores Da área de segurança Pública Bombeiros Etc E também Em relação aos municípios Conveniar Para ajudar Os municípios A orientar Os seus agentes Guardas municipais Para o cumprimento Da lei Então em vista Disso Isso já está na lei Seria interessante Chamar Bombeiros E as autoridades De segurança Porque a lei Refere E os bombeiros também Exatamente A lei refere Especificamente Que o governo Deve divulgar A lei A maior parte Dos guardas Que estão na rua Se quer sabem Que existe a lei Mais importante Que a presença Dos bombeiros Dos deputados Das comissões E dos cachorros É a presença De vossa excelência E do deputado Luiz Paulo Só pode repetir O negócio Do au au Deputado Au au É uma concordância Aqueles que aprovam Se manifestem Com au 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 Então aprovado Obrigado a todos A paciência Passarmos do prazo Mas foi uma discussão Talvez uma das mais Das mais robustas E fundamentais Para os novos rumos Nossos De nos mantermos Na vanguarda Da produção legislativa Obrigado pela erudição E pelo bom debate Saudar mais uma vez Deputado Alan Lopes E deputado Renan Jordi Pela presença Obrigado Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo O que a gente fez Foi rejeitar Desenvolvimento 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 Desenvolvimento